Olá, gurias! Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o meu cantinho. Vocês estão perguntando muito, pedindo para mostrar os detalhes. Eu mostrei um vídeo bem rápido com os meus aqui em casa, então vou mostrar os detalhes para vocês. Eu espero que fique legal. Então vem comigo! Então essa é a lição dele toda, de longe, mais ou menos como é que ele está. Ainda faltou um detalhe, vai entrar algumas instantes, algumas procurações ainda. Logo ele vai estar pronto, mas por enquanto está assim. Então vou mostrar os mínimos detalhes para vocês. Aqui eu coloquei alguns batons, na verdade a maioria aqui é batom. E aqui eu coloquei o demaquilante. Aqui é uma taça daquelas de plástico que eu boto o lápis de olho. Aqui tem os pincéis. Aqui eu coloquei todos os meus perfumes. Todos eles. E aqui eu coloquei alguns produtos de cabelo que eu acho bonitinhos, os patinhos, tipo da Lola, da Witch Care, que eu acho tão bonitinho. Aquele seda que veio para o meu rostinho. Acho que dá para ver. Então eu coloquei tudo aqui. Aqui ficou as minhas escolas das Monstro e Rádio, que acho que é o consumo do dedo do coração. Aqui também mais produtos de cabelo. Essas partes já são os produtos que eu mais uso. E aqui eu coloquei os meus veneis. Todos os veneis. Nessa gaveta aqui eu coloquei as maquiagens aqui e tal. Isso aqui é tudo de pele, gente. Não mudando muitas coisas não. Rímel, blushes, blushes, corretivo, pó compacto. Quando eu acho da minha cor, ponto logo. E aqui é as minhas paletas de sombra. E eu já acho bastante. Então aqui tem paletas da Mary Kay, tem da Ruby Rose. Tem da Jasmine, que é a minha favorita. Phoenix. Tudo aqui. Tem Gucci. Tudo, 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 um pouco. Já aqui é os armários. Ali eu coloco alguns costos de creme, maletas de esmalte embaixo. Aqui bota alguns cremes, maletas de esmalte e coisas de cabelo. Por enquanto essa parte ainda está bem a bolsa. Da causa. Da prima. Aqui é um armário que ele na vida estava assim, de costas. Eu achei melhor a ampliar. Então aqui eu coloco todos os cremes de cabelo. Então tem os produtos da Loma que eu uso muito. Tem essa mascarazinha aqui que é muito cheirosa. Eu tenho até pena de usar. Tem Hand and Shows. Esse produto da Lits Care que eu uso, Mary Happy, ele é fabuloso. É um dos meus produtos, assim, chave de olho que está sendo o favorito. Alguns cremes que eu não testei. Tem as minhas bichinhas de Dr. Monster Heights aqui embaixo. Aqui tem creme de cabelo. Ih, tem uma tomada aqui. Tem produto que eu tenho que testar. Essa parte aqui é mais que as partes que eu tenho que testar. Tem a progressiva. Que eu já falei para vocês ainda. Tem a progressiva aqui. Aqui tem uma poção de amostra. Que isso tudo é para fazer resenha lá para o blog. Aqui embaixo eu tenho coisas para os corpos. Um creme para sorteio. Mais creio de corpo. Aqui embaixo tem cera. Essa parte já vai ficar escura. Tem cera. Removedor, alguns remédicamentos. Perfume de cabelo. Toca. Tocas plásticas. E lá embaixo é os produtos que terminei. E que eu tenho que falar para vocês. Uhum. Então é isso. Esse é o meu cantinho. Está tudo muito simples ainda. Muito cru. Ainda tem muita coisa para fazer. Muita coisa mesmo. Mas vocês estavam muito curiosas. A causa da parede, penteadeira. Do espelho camarim principalmente. Então está aí um pouquinho do meu cantinho. Espero que vocês gostem. Se gostou. Dê curtir. Dê um joinha aí. Se deixe o chatinho. Com o braché. Embaixo você também. Não esquece de estar comentando. Falando o que você achou. Se você quiser falar comigo. De maneira rápida. Para que eu te responda super rápido. Segue lá no Instagram. Arroba Rougueira e Validosa. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.